O que eu tinha feito na ultima... acho que eu passei o turno, mas eu não salvei, esqueci. Então deixa eu só passar o turno de novo. Pode ser que aconteça uma coisa diferente, vamos ver. Bom, finalmente estou começando a melhorar da gripe, então já temos uma pequena vitória ainda. É delay, eu faço campanha de escape e eu fico doente. Não tenho ideia, e isso antes de começar. Você vê o nível de... ah, o Looker tinha vindo para cima, mas eu já estava aqui. Acho que é porque ele não sabe, entre muitas aspas, que eu estou na ruína escondida. Acho que a minha alergia a Skaven, ela está desenvolvendo... cada campanha que eu faço, ela vai piorando. Acho que no último Senhor Skaven, quando eu fazer a campanha eu morro. Deixa eu botar meu óculos, senão vai começar a arder meu olho. Não sei se é pior ou melhor. O Looker está meio sujo. Nossa, está meio não, está sujo pra caralho. E aí Frith, boa noite. Acho que não aconteceu nada diferente, não. Só vou salvar antes de eu continuar jogando, porque senão, né... Quero poder salvar aqui agora. E aí Frith, boa noite. E aí Frith, boa noite. Eu vou usar o Ex-Cell, provavelmente em algum emprego que você vai ter na sua vida. Porque... Empresadores adoram usar essa merda. Não quero nem buscar ele pra não ter que lutar essa merda, velho. Siga, siga! Nossa, eu corri 3km. Senhor dos Assassins... Ainda assim, baixo tudo moderadas? Será que é quase povoado? Deixa eu ver... Ah, não morre ninguém, vou perder o povoado inteiro, vamos lá rapidinho, vamos lá, emboscar essa galerinha, nem tem muita gente para matar aqui, vai ser rapidinho Escaven, sim, sim Escaven, você não vai acertar ninguém, por que é que precisa acertar a manticora? Exatamente, comecei ontem Morteiro, o morteiro pode ficar aqui atrás mesmo, não tem problema Tríade, vocês são antigrandes, então onde a manticora fosse tem que ir atrás E vocês, se der certo, prendem o bichinho no lugar ali Fechou, acho que é isso, vamos lá Então o subcefador aqui, vocês aqui Aqui, aqui, vem pra cá Morteiro pode acertar qualquer um desses aqui Aqui, 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 aqui Todos vocês da manticora Aqui, 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 e... Aqui, falta você E acho que dá pra gente jogar um high aqui até eles acordarem pra vida Vamos lá Beleza daqui também Aqui, aqui, aqui Aqui, 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 aqui... Aqui, aqui Aqui, 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 aqui Asa é quem são eles, sempre guarde lá Ex 밖에 lá! PelaаетIN alkohol Aqui, 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 ela Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Eu vou te matar! Sim, sim! Sim, sim, sim! Menos você, porque, né? Você vai matar a gente! O Luca vai fugir, amigo! Não mais! Muito legal! Não tem nada mais legal do que... Inclusive tá no YouTube quem não viu ainda Se você ver a campanha do Age 4 Não tem nada mais legal do que você tá jogando um jogo histórico Que os cara vai literalmente No lugar que aconteceu a história E filma hoje em dia E coloca uns holograma mostrando como aconteceu a guerra Nossa, muito foda! Muito legal! Coração negro abatido Faça de tudo pra não matá-lo Esse pesadelo nunca chegará ao fim Nunca mesmo! Derrotou o Loker Viu o Coração E mora na desgagem da tempestade de Recife Agressor confiante A confiança é um elemento importante para se realizar um bom ataque Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas Comissão da área de liderança mais 10% ao atacar E liderança mais 2% ao atacar por exército do Senhor Ok Tome! Só porque você fugiu Vou pegar esse elemento aqui Humilde Lâminas do Esgrimista Espalhe o Feitiçado de Lâminas Uma comprida e outra curta Conforme o Portador Um lag estupendo de manobras Para ludibriar e se defender do adversário Ataque corpo a corpo e defesa mais 6 Saque corpo o inimigo Um braço O inimigo Deve ser arrestuos todos os caras Não são ruins Mais pobres Você não é restaúrbio. Eu já desliguei o Skaven antes, é o meu. Eu vou caminhar, Shadow! Bomba de ocultação para unidades de corredores noturnos e corredores cruéis Pode colocar a inceneração O Loukerson tem necessidade de ir aqui em cima agora Ele tem um pouco de força Ou seja, deve ser a Arca Negra que tá ali escondida Vem até aqui Essa pessoa aqui é covarde, hein? Foda. Hum... Aqui eu não quero fazer nada, não. Aqui eu não tenho dinheiro pra gastar, então fica por isso mesmo. Inclusive deixa eu pegar o nome pra esse cara aqui, porque... A galera já mandou uns nomes, né? Pera aí. Tem um pessoalzinho pra nomear, né? Ficam mandando os heróis assassinos em missão? Aí eu não nomeio. E mais uma vez eu esqueci de limpar essa lista de pedidos antes de começar uma nova campanha, né? Mas vamos lá. Rapidinho a gente limpa aqui. Aqui. Tá, eu vou tá despiado. É, o Rabão Louco acho que eu já coloquei. Só que ele tá fora de... O Rabão Louco, tá aqui. É, então isso aqui já foi. Aí temos o Harry e o Ratinho. Que ele nunca se escondeu que ele é um ratinho, né? Porque ele ficasse toda hora na campanha dos anões. Falando o quanto que ele adora esses ratos aqui, velho. Acho meio hipocrisia o cara falar aí se não tem um rato em casa de estimação. Tudo bem, né, velho? Fala nada pra esse Heorling aí. Mas que ele esteja aí pra ele ouvir. Ratinho. Deixa eu tirar esse daqui que não cabe. Pronto. Heorling o Ratinho. Fechou. Aí eu posso colocar nesse daqui. Deixa eu ver se tem nome de herói. Temos, é o Slavik Okata Lixo. E nesse meu assassino a gente pode colocar aqui o... Rato... Do Sul. Porque do Sul, não sei, mas enfim. Ok. O Gros Arbanger do Doom. O Gros Arbanger do Doom. Pois é, tem uns nome aí na peleja do Coop aí. Eu acho que na próxima live que a gente jogar o Coop, a gente já vai dar game over. A gente vai falir. Talvez o Heorling não, mas eu vou falir, certeza. Ok. Eu acho que o Heorling não pode falar o Heorling. Mickey Mouse, nossa eu não consigo nem imitar o Mickey com essa voz desgrimpada que eu tô... Difícil demais, né? Chamou Hatsu, daí a gente chamava de Hatsu Hatsu, era só período de infância, putz, faz sentido Nossa, chegou o Homem-Ferecer, cara, isso é que ele tá em guerra com os caras, velho, se eu tivesse em guerra ele me ajudava no surco Mas se eu tivesse em guerra ele teria atacado agora Contrato mofoso recebido Vamos esperar mofar esse contrato aí Tá... vou mandar... o rabão louco Vai lá Perdei a relação com o Clã B, é muito difícil balancear essas relações, velho Mas com certeza eu quero relações com o Clã Mofoso Clã B eles eu não faço questão porque é só para que ter pestos que vai bufar Clã Mofoso e Clã Esquisito parecem os mais óbvios, é porque o resto não tem nada a oferecer Então, vambora Deixa eu esqueci de chamar ele para brigar com o Loke Participar da guerra contra a bênção pavorosa Não quer? Nem se eu te pagar? Rapaz, a Homem-Esfera tá exigente hoje em dia, hein? Então, foda-se Tá, peraí... deixa eu só gastar meu dinheirinho aqui Quem diria que minha ordem pública estaria negativa, né velho? Até parece que eu juro de Skaven Pedras preciosas Não sei se eu tenho interesse Tem recurso nesse daqui? Também tem recurso Gostou de como colocar o negócio de recrutamento Aqui tem? Também tem que ser aqui Pode colocar então essa pedra preciosa aqui Escavação de preciosidade A escavação de preciosidade serve para dentro da var profundeza em busca de pedras preciosas Eu tenho que tentar segurar essa imaculada aí, velho Quer dizer, é imaculada não, é corrupção Skaven, né? Porque quanto mais alta corrupção é Skaven, é pior pra gente Por aquilo que parece Porque esse aqui tem essas doideiras, né velho Aqui nunca jogou de Skaven, hein? Você tem que meio que ficar no meio termo de corrupção Entradas fortificadas Fortificações irregulares e pontudos de metal e madeira Cerca-os em casa maiores e mais portudos da morada Vamos fazer esse daqui E na estrada imperial Vamos fazer a level 2 E esse daqui Fechou Ahn... Nossa, tá menos 6 ali mesmo E esse daqui Vai dar pra pegar pelo menos um level 3 pro voado já Vamos lá enfrentar essa covarde E vai ter ajuda da arca negra aqui Então a gente vai ter um probleminha Mas vamos dar ali Então até lá eu não vou estar bem Então até lá eu não vou estar bem Um dia triste para toda a nação brasileira Hummm... É, eu vou meter o famoso bait que eu fiz de novo, né? Então talvez... O bonde de infiltração fica aqui E a gente ataca por aqui Ok For the vermin-tide! For the vermin-tide! Ready! Ready! Game room! Yeah! Yeah! Ready! Show Eee! 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 As minhas pedras já vão! Sim, sim! Eee! Minha pedras já estão prontas! Sim, sim! Estou até chorando aqui mesmo, de emoção. Chorando o real oficial! O mestre da natureza! Ainda não tem história, então pegar spoiler pra mim é de menos. Chore comigo, Zoom. Chore. Preciso de apoio emocional, velho. Aquele meme do poderoso chefão lá. Olha o que eles fizeram com o meu garoto! Aquele armazenamento! Róquitos estão indo! Errei. Agora sim! Não, sim! Morra, morra! Seja com as flores ainda! A Marvel lançou o Senhor dos Anéis Chinês, os Dez Anéis. Aí é foda. Shang-Chi! Cara, vou falar pra você que essa fase 4 da Marvel, eu não assisti nada! E nem me arrependo, porque olha... Quando eu assisti a fase 1, a fase 2, a fase 3... Cada filme que você assistiu, você fala assim... Pô, esse filme conectou aqui, é bacana, né? Vai acontecer tal coisa legal e tal... Mas, meu, nessa fase 4, é tudo sem... Sem nexo, nada leva pra lugar nenhum, é só coisa solta! Essa porra, velho! Nossa, matou pra caralho aqui, olha aí! Meu Deus, o arcaneiro fez ali! Depois de tanto filme conectado, você espera, no mínimo, que vai ter uma conexão, né, velho? Tem nada, tem nada, 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 nada! Tenho de dano, velho! Sim! Sim! Tem nada, velho! O que vocês conseguem jogar pedra aí por cima? Parece que aquela torre antes de quebrar esse portão, me fuder? Não tem nada, velho, não tem nada, velho! Não tem nada, velho! Tem nada, velho! Não tem nada, velho! Tem nada, velho! Tem nada, velho! Vamos passar na Baciota aqui, mesmo esquema, né? Ai, ai, ai! Baciota! Spears! Não pode, Spears! Retira! Retira! Não se move! Certo, rápido! O que é isso? Certo! Ficou... Veja! Estou em casa... Vá para a autonomia! Não se move! Fica-se! Fica-se! Não tem jeito! Fica-se! 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 Isso está nem funcionando direito, mas... Agora sim. Nada mais potente que um monte de pedra na muralha. Muito bem. Vamos lá! Vamos lá! Agora sim! Me abençoe! Me abençoe! Sai daí, morador! Isso que você conseguiu! Atenção! 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 Para você, vira para cá... Está difícil quebrar essa toy. Ops, até o... Atenção! Volteiro cai para o melee, não vai para o melee! É a destaque! Volteiro! Sim, sim. O mestre de morte. Espera, espera. Sim, sim. Esse ator não cai, caiu. Tá, agora vocês irem pra cá, projeitando a cabeça deles. Duma pode morrer! Acho que eu errei, mas vambora. Você não tem um antigo! Vem o vento! Não foi, imagina? Atirando as sombras, esquece tudo o resto. Vem o vento! Vem o vento! Nosso oito é o seu! Mas o que é isso? Vem o vento! Meu vento! Vem o vento! Pelo queira! Vem o vento! Meu vento! Vem o vento! Vem o vento! Vem o vento! Vem o vento! Vamos jogar essa incineração aqui. Acho que, na verdade, ele tá aqui pra cá. Vou bater na parede e voltar, se eu tiver calculado certo. Dessegaste, despegue! Dessegaste, despegue! Sabe, despegue! Dessegaste! Por favor, mova! Dessegaste, despegue! Está de boa. Confia, confia. É apenas uma reclada estratégica que a gente está fazendo aqui. Vamos, vamos! Não há tempo! Sim, escure! Nossa, que lugar para você voltar, amiguinho. Vem, dorme, dorme! Meu engenheiro foi correr lá para dentro. Ai, é foda! Vem, dorme! Os inimigos preparados! Guida-nos! Vem vocês comigo, deixa só as três aí, velho! Skaven! Sim, sim! Warfighter! Por favor, mova-se! Os inimigos que vem aqui para fora, arrebenta ele, gente! Climbra-se! Os inimigos! Os inimigos! Os inimigos ganham, morta! Encontre o vento! Arrebenta-se! Mark, escure! Sim! Você... Vai embora não! Vai tomar dano! Como é que ele está andando? Não pode se mexer! Aí é foda! Ele está passeando ali, velho! Já peguei aquele ponto ali também! Vai tomar só o 1-taps! Isso aí! Já perdeu a cabeça! Um tapa! Isso aí é o próximo! Somos cifadores aqui, velho! Sorrateiro, velho! Sorrateiro! Vamos lá! O cara está ali moscando, você já achou? Qual que é esse daqui? Shift F6! Shift F6! Toma aí, ó! Blá 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 Como verdadeiros assassinos credo! Macho! Macho! Sniki! Não deixe ele fugir, Sniki! Não deixe ele fugir, Sniki? Acho que esse cara aqui é o da Arca Negra, inclusive. Gente, pode perseguir aí, tudo bom. A vantagem. Só quero mexer com o Sniki pra matar esse cara aqui de arca negra. O resto dá a vontade! Não tem nada, cara. Esta luta foi perdida! Acai o estafo! Falei! Mais coisas! Acai o inimigo! Acai o inimigo! Acai! Acai! Por que esta sumindo o cartãozinho? Esta fixado aqui! Acai! 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 Por que vocês estão indo lá pelo fundo? Se tem vários portugueses passarem aí. Meu amigo! O que está acontecendo? Só perseguindo um pouco porque a arca negra, como vocês sabem, é a única unidade marítima que consegue atacar via porto no jogo. Se você deixar muita tropa viva... Vai ser um saco, né? Eu não sei de qual é qual. E o Sumo Ceifadores Nict, ele é o... O senhor fodão do clã Achaxin? Ou assim como os outros, ele é só um... Um senhor menor. Porque eu acho ele foda pra caralho. Tem um cara mais foda que ele. Eu não consigo passar aqui. Esse portão está amaldiçoado. O portão está capturado. Eu não consigo sair. O engenheiro da imunologia está controlado pela máquina. Está parecendo um fantasma aqui embaixo. É, não vai dar tempo de alcançar não. Tem 13, dá pra perseguir mais um pouquinho. 9, 8, 7... Eu nem sei onde está a tropa dele. Está muito bagunçada, velho. Metade um lá, metade do outro. Esse aqui desistiram de pedir fugir, já. Esse daqui, ó. Ah, foda-se. Não vou. Se a gente não se mexer, eles não vão vendo a gente. Corsara tem 5. Se matar mais uns dois, está bom, olha. Acho que esse carinha aqui alcança. Aqui parece um lugar adequado para uma foto. Ah! Eu ia tirar foto, caralho. Agora não dá mais. Estou triste. Aí eu também tiro isso, porque eu não me divirto. Eu jogo mais para ver os mods mesmo e... Passar o carrinho em todo mundo, velho. Dificuldade mesmo, só se fizer muita merda, velho. Para ter dificuldade. Superioridade de clã. Não sei o que é isso, mas vou ver depois. Aqui... Vamos pegar... Desculpa, vai ocupar uma boa, hein. É um level 3 humilde, né? Acho que tá bom. Destruidor de Druk. Usou a crueldade e salvagiria dos Druk contra eles. Próprios... Aplicando um duro golpe à campanha de dominação nessa raça. Conquistou vitórias sobre os elfos negros várias vezes. Interessa mais sim em lutar contra os elfos negros. Audacioso. Se divida irreverente diante de situações que vai ter pessoas normais hesitarem. Vou ver se fisicamente descolado durante as batalhas. Liderança mais 5, bônus de vestida mais 5%. Grande bandeira da superioridade do clã. Essa bandeira é um verdadeiro monstruário de troféus. Todos que a observam ficam admirados ou intimidados. Vigia do Conselho. Praga de pistolas de alabarnas. Em uma sociedade tão pérfida e corrupta... Brasil, quer dizer... Os dois legisladores precisam ser protegidos dos governados. Esquadrão da Morte de Visc... 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 Eu não sei o que falar. Viscitrim. Corredores Letais. Muito embora o Sr. Viscitrim tenha morrido há séculos... Sua unidade de Elite ainda venera. Realizando seus deveres homicidas em nome de seu líder caído. Ok... Inclusive esse negócio das trapaças... Play, se você quiser ver melhor... É... No próprio Warhammer 3 eles especificaram melhor isso quando você vai criar uma campanha nova. Cada dificuldade que você coloca lá no jogo... Ele vai te falando o que vai ter de bônus ali. Não o número especificamente, né? Mas ele te fala o que a máquina vai ter de benefício Se você colocar aquela atividade X. É bem legal você... Ter essa formação e não ser mais escondida, né? Vou botar reagrupar primeiro... Pra gente buffar já as tropas, né? É preciso capacidade de liderança e perseverança notáveis... Para reagrupar tropas e levá-las de volta à batalha. Na verdade vai dar mais de 16 de liderança... E vamos colocar aqui agora... Esse daqui. Exímio estripador. Os primeiros anos na sarjeta são importantes para preparar os ratos mais ambiciosos para o poder... Pois ensinam-os a arte mais suja e visceral da guerra. Liderança mais 5... Velocidade mais 20%... Ahn... Pera, na verdade é separado... Liderança mais 5 para corredores cruéis, corredores noturnos, corredores letais e trilhas de achaxim... Velocidade mais 20% e alcança mais 15% para os corredores letais e trilhas de achaxim... Corredores cruéis e corredores noturnos. É isso. Aqui vamos botar evasão. Os detentores de tal habilidade podem evitar ataques inimigos com facilidade... E retirar-se do combate caso taticamente adequado. Esse daqui pode tirar, pode deixar o porto... O porto de esquema ainda não dá alimento para eles, né? Acho absurdo isso. Cai... Cai... Cai é foda. Cai de escravos. Onde as pocas de esquemas se encontram com o mar... Cai são montados mal e porcamente. E nele os esquemas de escravos são passados de um clã ou outro aos milhares. Ai que beleza. Vamos colocar aqui... Guarnição. Regimento nomado, obviamente que eu quero esses corredores letais. São maravilhosos. Eita pô, o monitor piscou. Que susto cara. Tudo normal na live? O monitor dá uma piscada foda mesmo. Voltou, voltou, voltou. Tudo de boa. Medo. Acho que eu chotei a HDMI sem querer. Essa Vigia do Conselho é só que eu pego, velho. Acho que outras vezes você vai se beneficiar mais dela. Normalmente. Coloca crescimento aqui, né? Fala legal. Lua. O Senhor dos Ascensos. Que o Conselho se venha. O Dume descanso. 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 É o Carpinter do Dume. Deixe a bola escrair, escrair. O Dume descanso. Eu vejo sucessos. O Dume descanso. Vou ficar de boa emboscada aqui. Que eu tenho medo de fazer agora. E aí, torrão. Boa noite. Ok. Acho que é bom aproveitar esse daqui pra acumular um alimento em crescimento nas províncias aí. Vai. A trama dominadora. Instiga as mães progenitoras. Faz elas cruzarem e harem. Afogaremos o mundo superior debaixo dos nossos corpos. Sim, sim. Alimentos gerados mais três por turno. Crescimento mais quarenta pra todas as províncias. Controle mais dois pra todas as províncias. E custo de recrutamento menos vinte e cinco por cento. A gente vai ter feito isso antes de recrutar o argumento no mato. Varia mais sentido. Tá, deixa eu ver se apareceu alguma amiguinha depois que eu batia com essa galera. Ah, os piratas quer ser meus amigos aqui, velho. Eu acho que, como eu não tô numa terra que eu tenho muitas amizades, e eu tô em guerra com a Miao Wing, eu acho que não seria bom eu puxar briga com... Ah, aqui ó, essa aqui ó, The Eastern Province. Essa aqui é a facção do... Eu vou fazer a miséria esses caras daqui, velho. Eu vou fazer a miséria esses caras daqui, velho. É apenas uma crew que não tem quem lá. Hum? Eu vou fazer a miséria esses caras daqui... acho que não tem problema não. Eu não sei o que é isso, Yudah. Eu acho que é um dilema, depois aparece. Dependendo. Se eu tivesse dinheiro eu fazia um exército só pra ficar pegando as caravanas de Kataipa saindo. Pra ficar ganhando eu tenho que tacar de spoiler por turno. A gente tem até medo que as pessoas lembram de mim quando eu olho a meme. Deixa eu ver. Quem você prefere, anões ou anões do caos? 50% ou 50%? Muito bom. Perfeitamente equilibrada. A Laryl para surpreensar as pessoas pegou a espada de Kataipa, porque ela gosta pouco dessa parada. Sim, Hidden. Jardim! Contrato esquisito recebido, top. O que você acha que o Nakai aparece? Eu nem sei se o Nakai começa aqui quando você não joga com ele, eu vou ser bem sincero. Sabe explicar porque a comunidade do Warhammer não curte muito a Bretonnia? Eu vi alguns fatos pessoal não recomendando essa facção. Eu não sei não, mano. Eu gosto. É questão de gosto, né? Gosto é difícil de explicar. Rescível, Kataipa. O que você acha do Kataipa? É um consigo ser pavoroso e ser pavoroso. Talismã da preservação. Realizante de Talismã da preservação, conforme o Portador a capacidade de resistir a ferimentos fatais. Defensa Global mas tem 16%. Vamos para... Eu acho que foi pra cá, né, antes que a Miao Inc. venha a pressão de mim. Demônico! Fale-a! Fale-a-os em ratfotter! Retrie-a! Agora, agora! Ah, eu acho massa, Bretonha. Eu acho mais massa que o Império. De verdade, verdadeira. Tá, eu quero uns Globardeiros. Vamos lançar chamas. E... acho que eu vou lançar chamas. Por hora. Só pra começar as brincadeiras. Bom, já tem contato pra fazer, então vai lá, amiguinho. Essa daqui, Rato do Sul... Simbora. O Império é maior que anões, aí quer tomar ban, né. Pra fazer uma Vermintide, o que é fazer uma Vermintide? Você diz aquela construção de... De fazer aparecer um exército embaixo da cidade? E atacar? O Império é tão foda que ele matou o irmão do Belegar sem ninguém saber e ainda deixou o corpo esfolado. Simplesmente o fim dos tempos, né. É, eu posso fazer. Porque essa construção só fica boa pra você pesquisar algumas tecnologias que aumentam o exército. Porque de início ela é uma bosta, o exército. Tipo, é só uma rataiada. Mas depois você pesquisa umas coisinhas e libera nesse exército aparecer a combinação da Fossa Infernal e outras coisas. Morrer da Praga e tal. Mas no começo não presta, não. Opa, opa, opa. Quem é essa pessoa aqui? Miawing. Tá chegando. Você está pronto? Tá vindo tarada na minha cidade ainda. Agora... sim... sim... A Jardyda não tá tão forte não. Probabilmente eu vou ter que lutar ainda. Mesmo com as idades novas. Ah, até aqui não. Tá, pode pegar level 1 mesmo, essa aqui não é a cidade principal. Vamos botar aqui Vermaré. Assim é Vermaré, o mago convoca e os ratos obedecem, pra gente colocar mais rataiados aí na batalha. Aqui a gente põe o treinamento, esse campeão exalta a disciplina e o temor, tanto no campo de guerra como fora dele. Você pode colocar das da morte. Muitos, muitos matos hoje. Você pode colocar aqui a prada das rataiadas, o foco do clã. Aqui aqui level 2. Minas de preciosidades. As minas de preciosidades são recursos valiosos, principalmente quando se tem alto rendimento. Esse aqui level 3. Poço da Procriação. Embora algumas mães progenitoras sejam exaltadas, como as que geram pragas tempestuosas e outras espécies de casta alta, A maioria é mantida em fossas imundas. Tá, e as skavings fêmeas que eles perguntaram ontem. Tá, e as skavings fêmeas que eles perguntaram ontem. Esse tem que ser bom. Mas se minha unha atacar, eu vou defender, obviamente. Porque eu tenho que machucá-la o máximo possível. O que é isso? O que é isso? Se eu segurar esse meio eu só tenho uma torre Aqui eu tenho duas Já dá pra brincar mais Eu não confio no Zang não, mano Esse cara não sabe nem jogar Acho que eu vou ficar nessas duas torres aqui Abandonar o meio mesmo Essa liderança seria muito útil Afinal a gente tá jogando de scaven, mas Não tem outro jeito não E vamos ficar aqui ó Quietinho aqui atrás Como quem não quer nada E na hora certa a gente vai Na hora certa provavelmente vai ser Quando eu puder invocar um rato nas costas deles E sair correndo pra frente a eles Agora isso eu não consigo ver como a gente vai atacar esse aqui não Vamos lá Vamos lá Essa intro é rica demais Tá falando lá do GIF de fundo da live aí Pior que ficou bonito mesmo Os trailers são maravilhosos do Warhammer Tem como não Pócos arqueiros que a Infantaria eu pego Pócos arqueiros que a Infantaria eu pego Mecânico Mecânico Sim 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 Não Mas é que na campanha deles você não tem o reino inteiro da Bretonha, né? Brennan, você tá expandindo ele E a mecânica de camponeses, cara Ela não te impede de montar exército A única coisa que acontece quando você passa o número de camponeses É que você perde uma oportunidade da economia Só isso o que você tá fazendo as vezes você deslutar e vai te trabalhar Não é o fim do mundo não, isso que eu não entendo. Slingers! Agora, move! Basta! O que? O que? Sim! Não! Apenas! 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 Agora! Sim! Sim, Master Lord! Porra, velho! É essa torre que tá tirando, hein? Tira lá então, os companheiros lá atrás, velho. Eu achei que aqui você ia ter visão pra acertar eles. Vamos lá, vai, rápido! guerras, aí te enlique! Retire! Go, there! つalidade! Glowrat! Glowrat! Apenas! Eu acho que você vai te dar uma falsa recuada que pode estar pra aquele seginar. É isso que você vai te ajudar. Não, você vai te ajudar! Não, eu vou te ajudar! Você vai te ajudar! É que o número da tropa não tem nada a ver, né, velho? É só a unidade de ser camponesa ou não? Está interpretando errado a parada, né? Ganha nada, vai ser logo de Gerd e Jade pra derrubar com uma talhada. A Miao Inga ajudando ainda. Essa Toei também ajudando horrores aqui, né, velho? Para o Draco! Estão agora, prontos! A Miao Inga! Mestre de Mastas! Estarei na sua raça! Sim, sim! Volta no rato! Se eu fiz um correr já apareceu o outro, toma. Vim pra cá pra gente flanquear ali os camponeses de lança que estão ali do outro lado. Eu tô até pensando em correr porque ele sabe o que tá vindo ali pra ele. Só aqui ó, Vlau! E aí Josué, boa noite, tudo bem? Tá correndo pra onde, camponeses? E aí Josué! Tá legal ouvir a batalha, mas eu não posso mostrar muito aqui, que a minha unha tá aqui atrás. Escapa, vai! Quick, quick! Isso vai ser feito! Eu sou Homelot! 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 Sim, mestre! Scully! Eu vou te contar! Mais um ratinho pra galera! E os camponeses! Agora que esse cara saiu do campo que tá atrapalhando, eu tiro nele, eu aproveito! Múmero! 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 Sim! Múmero! Tá melhor! Múmero! Múmero! Tá melhor! Múmero! Múmero! Você tá comprado! Múmero! Múmero! Estranho! Nós movimos, movimos! Acredito! Estranho! Clamraths! Estão prontos! Clamraths! Estranho! O que? Estranho! 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 Clamraths! Clamraths! Estranho! Forta a escravo! Me abriu! Tenta acertar o balão em vocês, né? Minha Wink virou dragão já, né? Isso complica um pouco a situação. Liderança maravilhosa dessa com o dragão lutando, sabe como é que era. Deu tempo nem de dar a volta ao fanchat. E todo mundo correu. Ai, Skivens. Sim, a Twitch criou o próprio superchat dela agora. Eles tentaram copiar o YouTube da maneira errada. Melhor ainda, se você copiar... Se você quiser passar sua mensagem 30 segundos na live, você paga 5 dólares. Se você quiser passar sua mensagem por 2 minutos e 30, você paga 100 dólares. A matemática não bate, tá ligado? É só você comprar várias vezes um de 30 segundos. Não precisa comprar um que vale muito mais. critico de urbana... o talvez eu saiba mais. É isso que eu tenho hoje. É isso que eu tenho que tomar igual. É isso que eu tenho que tomar. Eu tenho que tomar uma resposta agora. Clã? Que tal? F torre O Exército vai ser difícil até para o Snake te matar, o dragão é muito foda Ainda mais porque tem um tal de Zang que fica com o clan mod para pôr o dragão da minha wing Aí fica complicado Já joguei Mountain Blade sim Algumas vezes Sim, sim Escapa, sim, sim Vá, volta, volta Um, 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 um Um, um, um Não tem que machucar as dela Na medida do possível Mere, mere, mere Acabou-se É muito bom que eu nem perdi 90% das tropas, ela só correu tudo Que quer que eu tenha gostado? É muito bom que eu tenha gostado Porque eu não tenho nada Um, um, um Um, um, um Um, um Um, um